Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações do Salmo 90 e 91. Orações fortes e milagrosas, para abrir portas e todos os seus caminhos. E o que representa o Salmos 90? Vejamos. O Salmo 90 trata-se de uma oração feita ao Senhor para pedir que seus objetivos fossem alcançados, e Moisés entregou os desejos do seu coração ao Senhor, e nos ensina que assim devemos fazer também. As pessoas também perguntam. Qual o significado do Salmo 90 versículo 12? Resposta Em outras palavras, ele está pedindo a Deus que lhe dê condições de perceber a passagem do tempo, a brevidade da vida, e ao perceber como somos frágeis, que isso ajude a alcançar a sabedoria. Sim, o passar do tempo pode nos ajudar a alcançar a sabedoria, mas para isso precisamos perceber como somos frágeis. E assim, seguimos para leituras do Salmos 90. Salmos 90 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. 3. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, e tornai-vos, filhos dos homens. 4. Por que mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite? 5. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, e de manhã são como a erva que cresce. 6. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. 7. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. 8. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. 11. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo o estremendo, assim é o Teu furor. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. 13. Volta-te para nós, Senhor, ou até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. 14. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. 16. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre seus filhos. 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou sim, confirma a obra das nossas mãos. 18. E assim, fechamos a leitura dos Salmos 90. 19. E seguimos, para a leitura dos Salmos 91. 20. E o que representa os Salmos 91? 20. Vejam. 21. O Salmo 91 estudo trata-se de cânticos proféticos com promessas e proteção do Senhor, e faz referência a sofrimento, morte, e a encarnação e ressurreição de Cristo. 21. É válido ressaltar que durante a leitura dos Salmos, encontraremos uma linguagem composta por várias parábolas, enigmas, figuras de linguagem e adagios. 21. As pessoas também perguntam. 21. Qual a mensagem principal do Salmo 91? 21. Resposta. De acordo com quem compôs o Salmo 91, o melhor lugar para refúgio e descanso é o esconderijo do Altíssimo, a sua sombra. 22. O que habita no esconderijo do Altíssimo repousará a sombra do Onipotente, o lugar secreto é sua própria mente, ninguém sabe o que você está pensando ou em que medita. 23. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 91. 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 23. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 23. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 24. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. 25. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. 26. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 27. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 28. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. 29. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. 29. No Altíssimo fizeste a tua habitação. 30. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 31. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 32. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 33. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 34. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 35. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. 36. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 36. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 90 e 91. 37. Pessoal agradeço a todas as pessoas, que já se inscreveram no canal. 38. Não parem, continue a se inscrever, é muito importante as inscrições de vocês, e como falei antes, não precisa ter canal no YouTube. 38. Para que vocês possam se inscrever, basta acessar o meu canal, e embaixo do vídeo no canto direito, tem uma tarja vermelha, que diz assim, inscreva-se, você clica nela, e pronto, vocês já estão inscritos, para a honra e glória do Senhor. 39. Conto com todos vocês. 40. Abraço a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.